Música Hoje consideramos aqui, Pedro, que é o Oscar do RH, porque hoje são as melhores práticas de RH que as empresas e entidades realizam. O que podemos esperar desse evento de hoje, que é uma noite que promete muito brilho? Sim, hoje é uma noite de gala, a gente premia os melhores cases na área de recursos humanos e cidadania das empresas. Hoje, então, é uma noite de celebração aos premiados, aos vencedores, que passaram por uma peneira muito dura, no sentido do sistema de avaliação que nós temos. É um processo que temos já há muitos anos, nós temos 29 anos já do Top Ser Humano aqui, passou a ser uma referência nacional, inclusive. Então, é uma noite hoje das empresas e nós comemorarmos juntos esses belos cases na gestão de pessoas das empresas. Nós temos também a personalidade Top Ser Humano, que é a Nadine Oliveira, que é do Hospital de Clínica. Isso, a doutora Nadine Cláusio, Oliveira Cláusio, é a presidente do Hospital de Clínica de Porto Alegre. Ela é uma referência em gestão e, especialmente, pelo trabalho que ela fez durante a pandemia, ela foi uma palavra muito forte, sensata, coerente. Exatamente, né? Presidente, e o mérito Top Ser Humano, Banrisul e o Hospital Moins de Vembo? O prêmio mérito foi para aquelas empresas que, no intervalo de seis anos, ganham cinco vezes, pelo menos cinco vezes. Então, a gente dá o mérito para aquelas empresas que são, digamos assim, que permanentemente vêm apresentando bons cases e premiados conosco. Presidente, vou lhe explorar mais um pouco. O Top Ser Humano, categoria organização? Sim, esse é o Top Ser Humano para as empresas mesmo. Então, tem a organização para trabalhos de RH, digamos assim, né? E o cidadania é mais para a área social, né? Para coisa social, para a sociedade, para a comunidade onde as empresas estão inseridas. Bom, o prêmio da BRH RS é um prêmio muito cobiçado, porque além de agregar muito valor, ele também dá um diferencial para as empresas em relação ao mercado, né? Sim, a BRH oportuniza que saia de dentro da empresa aquele case bom e vá para a sociedade, para outras empresas se inspirarem, né? E também para as empresas darem, digamos assim, um testemunho para a sociedade. Exatamente, exatamente. Para as empresas hoje terem essa oportunidade, quais os procedimentos que elas têm que ter para hoje estarem recebendo, chegarem a esse, o ápice aqui hoje, que é a premiação? Então, é um processo que quase dura um ano inteiro, né? Onde a gente abre as inscrições, as empresas encaminham seus cases, passam por uma peneira de avaliação, fazem a inscrição, tem depois avaliadores que vão avaliar o case, o comitê temático também ajuda a fazer essa peneira, digamos assim, e esses cases têm que atingir uma pontuação mínima. Quem não atinge essa pontuação não é premiado. Este ano, um terço dos cases não foram premiados, porque não chegaram naquela pontuação. Subiu a régua? Tem subido a régua cada ano, nesse ano. Presidente, uma noite que promete muito, e já estão chegando os convidados aqui, Vida Longa BRH, por esse grande momento, esse grande exemplo, que ele dá não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil. Vida Longa BRH. Muito obrigado, e falando nisso, em Vida Longa, este ano nós comemoramos 50 anos de BRH. Bodas de ouro. E 29 de prêmio? E 29 de prêmio, já. Então, realmente, para uma entidade, sem fins lucrativos, que é a nós. 250 anos de Porto Alegre. E 250 anos de Porto Alegre. Obrigado. E 250 anos de Porto Alegre.